e aí beleza nesse vídeo vou mostrar como mudar a bola no FIFA Ultimate Team né então primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir na aba clube em estádio clicar em clube e vamos aqui na quarta aba aqui embaixo em bola aí aqui todas as bolas que você tiver né que você vai ganhando em pacotes durante o jogo vai aparecer aqui eu vou usar essa da ombro aqui como exemplo tá aí ela já tá ativa espero ter ajudado qualquer dúvida deixa nos comentários se inscreva no canal tamo junto valeu e fui E aí